O que é a FINEP? Nós somos a única empresa que já tem parceria com a FINEP, já desenvolveu o projeto com a FINEP E que nós agora ganhamos um novo contrato com a FINEP, junto com a Fundação GORSEX É até uma correção para o Fernando Lins, existe sim outras instituições de pesquisa no Brasil na área de mineral Uma delas é a Fundação GORSEX, ligada à Universidade Federal de Ouro Preto Vou fazer um breve histórico da Geosol, mostrando a composição do nosso grupo Nós temos a Geosol, que é o braço de perfuração para pesquisa mineral A Companhia Brasileira de Bentonita, que produz mineração de bentonita e beneficiamento A GeoSegna, especializada em sondagem roto-percussiva A SES Geosol Laboratórios, que trabalha na área de análise geoquímica, tecnologia mineral e ambiental A SDIM Drilling, que é especializada na perfuração para prospecção de gás natural A Geosol Drilling International, que faz o serviço da Geosol internacionalmente A LocaLog, locação de imóveis, e a LocaVec, locação de veículos O grupo começou nos anos 50, a sua fundação pelo engenheiro Vitor Dequeche, em Criciúma Na década de 60, foi criado o Laboratório, em 1967 Em 70, o crescimento nacional e a mudança para Belo Horizonte Em 80, expansão e personalização no mercado brasileiro e atividades no exterior Nos anos 90, foi instalada a filial de Carajás, eu estava lá, fui responsável por isso Inclusive, a Lagoa do Violão me traz lembranças, porque a primeira sondagem da nova época Eu estava lá fazendo a sondagem Usei muita água na Lagoa, com responsabilidade, é claro Nos anos 90, iniciamos as atividades na República da Guiana E a aquisição de outras empresas de sondagem e laboratório também Nos anos 2000, a aquisição da empresa Geosetna Joint Venture com a SGS de Genebra Abertura da mina de Betoní e da CBB E retornada das operações na África Criação da empresa para perfuração de gás natural e green green É um fato que, fundado em 1953, nós temos um parceiro também Somos uma empresa muito antiga no mercado E esse parceiro, a Petrobras, também, fundada no mesmo ano É um pouquinho maior do que a gente, né? Por que inovar? A Geosol, no início, na área de perfuração Tinha uma grande dificuldade na busca de materiais e equipamentos de perfuração A gente era obrigado a desenvolver nas nossas oficinas Ou mesmo no campo, equipamentos e soluções próprias Na década de 70, inclusive, em Carajás Quando nós furamos lá para a Amazônia Meridional inicialmente Muita coisa foi criada no próprio campo Porque não havia comunicação Para mantermos nossa liderança E adequar as vigências do mercado Nós montamos um departamento de PDI Isso foi em 2005 Mais uma vez, a ausência de fornecedores locais E com preços competitivos Também nos induziu a fazer esse tipo de trabalho Os equipamentos importados Geralmente são de altíssimo custo E eles não refletem Eles não trazem em si Eles não são adaptados à nossa realidade Tanto geológico, como de clima e legislação Principalmente hoje, legislação, a NR12 Os equipamentos importados não atendem a NR12 Muitas das inovações Elas eram feitas de forma localizada Em 2006, criamos a divisão do PDI Para poder agregar essas inovações E poder trabalhar de forma mais efetiva Então, aqui eu quero apresentar para vocês Por que nós inovamos Qual é a nossa missão O que nós entendemos que tem que ser feito Para que a gente possa ter um bom retorno Dentro da própria empresa Das inovações e das propostas que existem A nossa missão é apoiar a GeoSol Na manutenção da liderança do mercado nacional Dos sondagens através da aplicação de inovações tecnológicas Estruturando o desenvolvimento do projeto E obtendo maior eficiência nos processos Desenvolver novas tecnologias e ferramentas Para desenvolvimento de novos mercados Nós vamos mostrar mais adiante Um desses novos mercados É a sondagem para a bauxita Utilizando o ar como fluido Isso foi uma inovação Tem processo de patente ainda E até hoje somos únicos que executamos esse tipo de trabalho Gerir a carteira de projeto De forma a incentivar a criatividade E a participação E promover o reconhecimento dos profissionais da GeoSol Envolvidos no processo Isso é o mais difícil Como diria o Carlos Alberto Júlio A nossa geração é muito fazejadora Quando apresenta algum problema Quando se busca uma solução Já quer saber logo de fazer a solução Não se pensa no problema Não tem essa cultura de planejar De ir a fundo para descobrir o que realmente precisa ser feito Para que uma solução inovadora Abranja todo o problema que você está enfrentando A nossa visão de como inovar Nossa visão é ser referência em tecnologia Na GeoSol Num prazo de 3 anos Em relação a quem? Em relação aos nossos fornecedores Como foi citado aqui anteriormente Nós estamos dentro da cadeia De produção da indústria mineral E realmente Nós, embora necessitemos de inovação Utilizamos equipamentos produzidos por outros E as inovações Além daquelas em processo pessoal Que nós conseguimos executar internamente As ações de equipamentos Elas geralmente vêm de fora Então nós queremos desenvolver Nossa tecnologia própria Terceirizar a produção Ou produzir internamente Para que a gente consiga ser referência Em comparação a outros fornecedores Tanto os internos quanto os externos Nossos valores para atingir esses objetivos Liberdade de expressão Para incentivar a criatividade Buscando transparência na avaliação de ideias Ou seja, brainstorming Vamos falar bobagem Vamos falar tudo o que quer Vamos colocar tudo na mesa Para a gente poder tentar avaliar E buscar qual que é realmente a solução Às vezes a solução Sai daquela pessoa que você menos espera Disciplina, cooperação, humildade Para superar desafios Não adianta nada ter ideia Ser super criativo Se não colocar isso dentro de um projeto E não fizer que esse projeto aconteça Dentro dos milestones previstos Compromisso com a simplicidade E resultados sustentáveis Com foco e respeito ao meio ambiente E segurança no trabalho Bom, nós temos lá no nosso PDA A seguinte proposição Quando a gente começa a discutir Algum processo Algum equipamento E a coisa começa a ficar complicada demais A gente para Volta ao início A gente tem que procurar Sempre soluções mais simples possíveis Este que é respeito Para estimular novas ideias E promover o reconhecimento justo Pela contribuição Tem que sempre buscar Premiar quem pensa Premiar quem contribui Premiar quem se esforça mais É a meritocracia Nossa estuda funcional Ela utiliza o máximo De recursos humanos próprios E materiais também Equipe gestora E comitê de PDA E multidisciplinares Isso é muito importante Nós temos gente no comitê Da parte de recursos humanos Temos gente da parte técnica Temos gente da operação Temos gente da parte de contabilidade Porque o efeito de uma inovação Pode atingir diversos setores da empresa E a gente não percebe Se tiver um comitê único E principalmente Associação Constituição de Ensino e Pesquisa Isso tira a gente dentro da caixa Hoje nosso grande parceiro é o FOC Principalmente Junto com a Fundação Gorseps Temos parcerias com outras universidades O FMG Parcerias também com a Universidade Federal do Espírito Santo E buscamos apoio De financiamento interno e externo Então O nosso propósito É utilizar dinheiro interno E buscar também fontes de financiamento externo Uma delas é a FINEP Nosso esquema de negócio São as ondas Temos os periféricos As ferramentas Insumos Recursos humanos E apoio de campo Isso se transforma em sondagem Que sua execução Gera o testemunho Que é o que o nosso cliente precisa Alguns dos nossos projetos de PDI Não vou mostrar todos aqui Por razões óbvias Nós temos aqui Os ferramentais In the hole Nós apresentamos aqui Um simulador de sondagem Tratamento térmico De inusão de hastes E produção de coroas Temos também aqui O método inovador Onde a gente está utilizando Uma ferramenta de menor calibre Para o mesmo tipo de perfuração E o que eu tinha falado para vocês Que é o air core O air core é um sistema Onde a gente utiliza ar Para perfuração Isso aqui nós temos Uma patente requerida E esse também tem processo de patente Na área de sondas Nós temos alguns equipamentos Que melhoram a ergonomia E a segurança E obviamente a própria produtividade também Uma morça superior Também processo de patente Morça hidráulica inferior Também processo de patente E outros equipamentos E até uma sonda nacional própria Um pequeno porte Essa sonda foi desenvolvida Com recurso próprio E aquela sonda que aparece No primeiro slide Temos três em operação já Com resultados bastante satisfatórios Esse é um projeto Que nós estamos desenvolvendo Em conjunto com o ITA É um orientador Geoloscópico a laser E outros projetos menores Aqui é monitoramento Controle de telemetria Das sondas também Que vai ser parte De um projeto Que nós vamos apresentar Mais para frente Esse é um processo Também patente Foi uma exigência do cliente Veículos 4x4 Para acesso mínimo Para transformar O pessoal Inclusive foi a Vale Que exigiu Foi desenvolvido Um veículo montado Sobre rodas E ele está também Com patente sendo requerido Mais alguns projetos Eu não vou me alongar muito aqui Bom O resultado De toda essa inovação Há pouco tempo atrás Também Apesar disso ter sido Filiado por recursos próprios É um projeto proposto Pela Paracinet É o desenvolvimento De um sistema de sondagem Para óleo e gás Que mescla Mineração As técnicas de mineração E óleo Então aqui estão os projetos Aqui a sonda operando Com total sucesso E aqui os equipamentos Utilizados Nesse tipo de operação Daí nasceu uma empresa Chamada de Design Dream Essa empresa já nasceu De uma inovação Nossa empresa mais nova São dez patentes De processos E de equipamentos Que estão sendo Que estão sendo Requeridas também Em relação a esse processo Esses são alguns trabalhos Publicados A nível de mestrado E doutorado A maioria De tratamento térmico De tubulagem De perfuração E alguns também Relativo à sinterização Para produção de poroso Esse é o projeto O grande projeto Acabou de ser aprovado Pela FINEP Um projeto de desenvolvimento De sistema integrado De perfuração inteligente Para pesquisa mineral 100% nacional Os objetivos do projeto Desenvolvimento de sistema De sondagem inteligente Será uma sonda Automatizada Incluindo sonda Ferramentais Insumos acessórios Bem como suporte Para sondagem adequada Porque não adianta A gente ter uma sonda Muito boa Muito bem equipada Se nós não temos O ferramental adequado Para trabalhar com ela Não adianta A gente ter esse conjunto Se não tem Um funcionário Capacitado Para operar isso Com eficiência Correto E também não adianta A gente ter tudo isso Se não atender A legislação E as leis ambientais também Então faz parte Muito forte também A preparação de pessoal Para a gente Reduzir o turnover Para a gente criar Carreiras operacionais Atrativas dentro da empresa Porque o cenário Hoje da mão de obra Está muito difícil E óbvio que ele tem O objetivo De retornar para a empresa Uma produtividade A gente está presumindo Uma probabilidade De 40% maior E com essa crise Do setor mineral também Esse projeto servirá Para que a gente possa Reter talentos Que nós temos na empresa Hoje desviando eles Para trabalhar no projeto Já foi aprovado Obrigado FNEP Essas são as fases do projeto O projeto básico Para a FNEP em 30 dias Acho que já foi superada Nós entramos agora Na fase de detalhamento Dos projetos executivos Execução dos projetos Montagem, integração E teste dos protótipos As fases da FNEP São um pouco diferentes Das nossas Exibidas em 3 fases Fase 5 Seria a preparação Para os testes de piloto Execução dos testes de piloto E avaliação e correção Dos testes E o total final Nós teremos aí 36 meses de trabalho São 3 anos Isso envolve a construção De 14 conjuntos Esses 14 conjuntos Devem operar dentro De uma empresa parceira Para que a gente possa simular As mesmas condições Que temos hoje E fazer a comparação necessária Para ver o ganho Que nós vamos ter Em relação ao projeto A gente tem até alguns Parceiros nossos aqui Já espero que vocês Já levem essa ideia Para cima Vale, Samar Bom, os subprojetos É a sonda hidráulica Nacional informatizada É óbvio que esses subprojetos Eles quebram em diversos outros Seria uma sonda hidráulica De grande porte Mas de pequeno porte Sistemas informatizados De registro Controle E transmissão Ferramentação de orientação E acessórios Ferramentais interrolo Que são todos ferramentais Utilizados para perfuração Controle de trajetória Manipulador de hastes E laboratório de controle de qualidade Os fluidos de perfuração Que são parte importantíssima Do processo Seria um sistema De circulação e tratamento E os próprios insumos Nós produzimos Um desses insumos Que é a bentonita Que nós produzimos Na nossa mina De Vitória Conquista De suporte operacional Tem o controle de documentação Hoje tem uma exigência Muito grande De justiça do trabalho As próprias empresas Têm uma exigência Documental muito grande De nossos clientes É um sistema Para englobar Todas essas documentação E facilitar a entrada Do pessoal Para o trabalho E um sistema De planejamento De serviços também Hoje Isso é feito De maneira empírica E nós pretendemos Criar um sistema Para planejar melhor Orçamentar E com um melhor planejamento A gente conseguir Uma melhor execução também A questão de seleção Captação de pessoal Sistema de plano de carreira Sistema integrado de RH E óbvio Um sistema de dados Informação integrado Para poder estar Juntando todos esses dados A equipe que nós utilizaremos É da própria Geosol Fundação Borsex Como parceira no projeto E de terceiros Nós vamos trabalhar De forma matricial Criamos vários grupos Grupo de informática Grupo de metalurgia Grupo de engenharia mecânica Grupo de fluidos Grupo de capacitação Grupo de operação Grupo de gerenciamento Grupo de apoio Todos eles Vão ser comandados Por um PMO Que será contratado De fora da empresa Para botar a gente Para trabalhar Porque quem pesquisa Geralmente é um pouco perdido Tem que botar na linha Né, professor? Então nós teremos O gerenciamento independente Esse gerente Vai mandar inclusive O diretor responsável Pelo processo Estrutura de grupos Matriciais Ou seja Esses grupos Irão atender Cada um daqueles Projetos De forma matricial E grupos de trabalho Com o responsável Da empresa Instituição de ensino Isso é Para tirar A empresa da caixa Nós teremos Um pesquisador Uma pessoa responsável Dentro da empresa E outra Na instituição parceira Que no caso É a Fidação Borset Obrigado Agradecer Antes de mais nada A FINEP Por ter o convite O convite Que a gente aceitou Com o mesmo prazer E que a gente Aqui pretende Então O meu papel aqui É tentar Convencê-los De que é possível Inovar Na mineração E tentar Demonstrar Para vocês Como que essa marca Enfrenta Esse desafio De inovação Como que ela consegue Ganhar dinheiro Com isso E o que ela pensa Tem que ser inovação No futuro Dentro de um cenário Onde a sustentabilidade É um tema Que fica cada vez Mais forte E eu preparei aqui Alguns slides Para compartilhar Isso com vocês Bom Antes de mais nada Apresentar essa marca Essa marca É uma empresa De mineração De ferro É Cujo produto Principal É a pelota De mineração De ferro É um material Aglomerado Tem essa forma Em esférico E que Pode ser usado Tanto em Reatores De redução Direta Quanto em Alto fogo Nós Somos a Segunda maior Empresa No mercado Transoceânico Pelota de mineração De ferro Estamos Exportando Para clientes Em mais de 25 Países Nos quatro Continentes É Dentro da nossa Missão De produzir E fornecer Pelota de mineração De ferro A gente tem O desejo De fazer isso Aplicando Tecnologia De forma Intensa Para que Possamos Otimizar O uso Dos recursos Naturais Gerando desenvolvimento Econômico Social Com respeito A Content A A Samarca Entende Que a questão Da inovação Ela Precisa ser tratada De uma forma Muito próxima Da questão Da sustentabilidade Dentro Do nosso Modelo De sustentabilidade Cuja O desejo De construir Confiança Junto A sociedade Demonstrar Para a sociedade Que O setor De mineração Não é um setor Que destrói Sim Um setor Que constrói E naturalmente Para isso A gente precisa Conseguir A licença Social Mas O entendimento Da nossa Empresa É que a gente Precisa ter A inovação E a busca De soluções Tecnológicas Como um dos Quatro pilares Desse modelo De sustentabilidade E a gente Dentro desse modelo E dentro dessa visão De inovação Em prol Da sustentabilidade A gente precisa Trabalhar sim Soluções Tecnológicas Que elevem A empresa Com um patamar Maior De maior De eficiência De melhor uso Dos recursos naturais Menor consumo De insumos De energia Materiais E de impacto ambiental E onde a gente Procura inovar? A gente procura Inovar Ao longo De toda a cadeia Lá da mina Da onde o minério É extraído Passando Pela etapa De beneficiamento Mineroduto Pelotização E finalmente É etapa De porco De destinação Dos nossos produtos Para o cliente E em cada etapa Dessa Existe E sempre terá Uma oportunidade De a gente Inovar De a gente Encontrar Uma solução Tecnológica Que torna A empresa Mais eficiente Ainda mais eficiente Do que a gente Já conseguiu Trabalhar Ao longo Dessa cadeia Trazendo aqui Alguns números Para mostrar A importância Da inovação No caso Da Samarco A gente Separou Esse gráfico Aqui Um gráfico Histórico Da Samarco Desde quando Começou a operar Em 77 Até os dias Atuais E a gente Vê Lá nos primórdios Quando a gente Fala que a Samarco Já foi um projeto Inovador A gente A gente Partiu De um teor De ferro Da casa Dos 60% Naquela época Impraticável Se tratar E ao longo Desse tempo A gente Veio Habilitando O processo Investindo No processo Colocando Tecnologia No processo Para que ele Seja capaz De cada vez Mais processar Minérios Cada vez Mais pobres Aqui Entrou O segundo Concentrador Também Com esse conceito Com todo esse Know-how Adquirido Ao longo Desse tempo E a gente Vê hoje Que a Samarco Está habilitada Para processar Minérios De Teores Da ordem De 45 46% E não Tenham dúvida Gente Essa curva Vai continuar Caindo Isso não é Privilégio Só da Samarco Mas é Privilégio De muitas Outras Empresas Da mineração Seja ela Minério de ferro Ou não E o que se sabe E que tem muita Empresa Que está começando Nesse ciclo Nesse exato Momento À medida Que Os minérios De qualidade Estão sendo Desauridos Mas a gente Procura fazer Isso Também Considerando O seguinte Que Você tem que Fazer isso Bem E essa Outra Linha de tendência Que a gente Mostra aqui É a recuperação Metálica Dos nossos Concentradores E só é Possível manter Nesses patamares Superiores A 80% Com investimento Em tecnologia Um ponto Que chama Muita atenção Da gente Foi esse ponto Onde O minério Mudou Uma das nossas Minas Se exauriu A gente Precisou Entrar com Uma nova Mina E o novo Minério É uma Nova Realidade Então a gente Foi meio Que teve Surpresas Aqui E ao longo Do tempo A gente Está trabalhando Para Patamares De Uma boa Operação Dos Concentradores Com isso A gente Está falando Então De inovação Tecnológica Lá na Etapa De beneficiamento Se a gente For para Outra etapa Importante Do nosso Processo Que é a Etapa De Produção De pelotas Pelotas Essas Que são Vendidas Num mercado Internacional A gente Vê também Que A gente Fez Ao longo Dos anos Um uso De inovação Tecnológica Para cada Vez Mais Conseguir Com que Os nossos Foros De pelotização Ganhassem Produtividade Por metro Quadrado De grega Por dia Eu diria Que Os nossos Foros De pelotização Estão Entre os Mais produtivos Em nível Mundial E isso Nos enche De muito orgulho Ratifica A importância Da inovação Tecnológica Na mineração E para o futuro Onde a minha área De tecnologia E ecoeficiência Concentra esforços A gente A gente Precisa Continuar Continuar Essa caminhada De buscar Soluções Tecnológicas Frente Aos desafios Futuros Dos recursos Minerais Como eu disse Vão ficar Cada vez Mais pobres Serão Minérios Mais duros De se Construir Serão Minérios De Alto VPC E tudo isso Impacta O processo Produtivo Tem várias Linhas De trabalho Nesse sentido Também a gente Precisa Ter um Conjunto De iniciativas Voltadas Para Melhorar A forma Que nós Dispomos Os nossos Rejeitos Nossos Estéreis E por que não Dizer Reaproveitá-los Achar uma Aplicação Para eles Até mesmo Fora Da Mineração Eu vou trazer Alguns exemplos Disso Que a gente Acabou de concluir Recursos Hídricos É um tema Também Quando a gente Fala de Sustentabilidade Meio ambiente Um tema Que sempre Vai bater Na nossa Porta E o desafio Aqui É buscar Soluções Tecnológicas Para diminuir A dependência Da nossa Empresa De captação De água De rio Bom Hoje 17% Do nosso Custo É devido A Energia Então a gente Tem que ter Ações Para tratar Essa energia Seja Pelo lado Da eficiência Consumindo menos Seja Pelo lado De energias Renováveis Alternativas É possível A mineração Fazer uso Disso É sim Nós estamos Trabalhando Nesse sentido A questão Das emissões Atmosféricas Algo que Destrói muito A imagem Do setor É um trabalho Constante A gente Precisa Buscar Tecnologias De eficazes Nesse sentido Além Das Tradicionalmente Já conhecidas Que essa Marca Tem Aplicando E Definitivamente Como O próprio Luiz Disse Quando a Empresa Investe Em inovação Pesquisa Desenvolvente Inovação Ela quer Ganhar Dinheiro E A gente Tem Tem que Também Estar Com Iniciativas Voltadas Para redução De custos A forma Que a gente Enxerga As soluções Tecnológicas É muito comum Às vezes O setor De mineração Se enxergar Como Um setor Onde Pouco Inova Tecnologicamente Isso foi dito Várias vezes Aqui E que busca Apenas Aquelas Tecnologias Cujo Nível De maturidade Já está Comprovado Já são Tecnologias Maduras No caso Dessa marca A gente Ousa Estudar Tecnologias Que ainda Não são Praticadas Industrialmente A gente tem Várias linhas Nesse sentido Por exemplo Aqui Uma tecnologia Que a gente Gostaria muito De explorar É a tecnologia De Retirada Do fósforo Do minério A gente Vê Que Existem Iniciativas Estudos Ainda muito Em laboratório Mas É um Desses Pontinhos Aqui Eu convenci Conversando Um tempo Atrás Está por aqui Então a gente Tem que estar Acompanhando Essas coisas Que ainda Não estão Tão maduras É esse O recado Que a gente tem E o trabalho Da minha área É trazer Tudo isso Que está Que está Ainda Imaturo Que está Ainda Não aplicável Nessa Marca Para o nível De certeza E de risco Mais baixo Que possa ser investido Estou quase Terminando Aqui Alguns exemplos Eu prometi Eu prometi Para vocês Por exemplo A gente Ao concentrar O minério A gente Gera uma Quantidade Grande De rejeito Arenoso E esse rejeito A gente fez Uma linha De pesquisa Que começou Lá no CDTM E foi até Tema de mestrado Doutorado Dentro da rede Mártina Onde esse rejeito Arenoso A gente Conseguiu Viabilizar Um bloco Intertravado Para calçamento De rua E em janeiro Desse ano A gente Calçou Quase com o bairro Impílio Próximo A nossa Alzina Com esses blocos Feitos com o rejeito Arenoso Da Samar Construindo O agregado Fino Tipicamente usado É viável Tecnicamente Sim Foi viável Economicamente Também Então Por que não Fazer Então esse é Um exemplo Bem recente Que eu trago A informação De vocês Da Mineração Já pensando Como Reaproveitar Os seus rejeitos Gente Isso É ou não É inovação Um outro Estudo Que a gente Fez Preocupado Com um outro Rejeito Também Gerado Na concentração Foi o de Pegar a nossa lama É E Ver a pigração Dela Nesse tipo De madeira De madeira Eco madeira Madeira plástica E a gente Viu que essa lama Além de melhorar Algumas características Dessa lama Essa lama Também Dá uma Pigmentação Que As madames Lá de Pelos Por exemplo Adoram a coloração Então Dá um exemplo De aplicação De resíduo Ou subproduto Agora subproduto Já que tem valor E a gente A gente Já colocou Alguns bancos Lá na unidade De Germano E eu Em parte Recebi E-mail Lá Querendo Comprar O banco Depois eu Deixo Com vocês O contrato Para isso E outro Finalmente Outro Desenvolvimento Que a gente Dá como Concluído É a produção De tijolos Tijolos A partir De rejeito Aredoso A partir De lama Em cimento De cura Frio Um trabalho Já esse Realizado Com o FMG A gente tem Uma casa Lá em Pedro E o povo A casa Já está Uns 2, 3 anos De tempo Não caiu E é Mais uma Solução Que a gente Pode dar Para os Rejeitos E a questão É que Encontrar Um parceiro Que queira Trabalhar Com a gente Em algum Projeto Interessante Que possa Ser sócio Funcional Enfim É possível Sim Trabalhar Nessa linha Por fim A nossa Rede A gente Não consegue Fazer Nada Disso Sozinho A gente Precisa De fato Trabalhar A partir De uma Rede Que são Vários Parceiros Nossos Já coloquei A CNEP Aqui Que a gente Está Namorando Assim como Temos conversado Com outras Outras Instituições Do próprio TV A gente Está conversando Bastante Com o professor Maurinho Já De aí Geosol Para fazer A palestra Aqui Estão trabalhando Enfim A gente Tem uma rede Que precisa Funcionar bem Se a gente Quiser Realmente Abraçar Aqueles desafios Bom É isso Finalmente Eu vou Dar um Finalmente Se não A Vânia Minha colega Vai puxar Orelha Eu também Participo Junto com Ela Da ABM A gente Está No grupo Construindo Um simpósio Brasileiro De mineração Junto Com O seminário De redução De net Verme O simpósio Brasileiro Também De aglomeração E De novo Da ABM Convido Vocês Em agosto Estar com a gente Na parte De receber Os resumos Então Por gentileza Nas empresas Fica o convite O lembrete Obrigado Pela atenção Inicialmente Eu queria Aproveitar Esse tempo E basicamente Quero passar Quero passar Três Quatro Mensagens A primeira Delas A importância Os desafios Desse setor Da agronegócio E fertilizantes Em particular Segundo Rapidamente Apresentar Que é a BIA Diferentemente Dos meus Dos meus antecessores De tecnologia De tecnologia Para fosfatados Basicamente Para fosfatados O cenário O cenário de fertilizantes Fertilizantes Na agricultura brasileira Na agricultura brasileira Anteriormente citado Eu vi nas apresentações Acho que tinha um painel Do Fernando Mostrando a importância Do agronegócio Eu juntaria o que está Dentro da porteira Como nós dizemos O agronegócio O que está fora Da porteira Isso significa De 25 a 30% Do PIB brasileiro De 30 a 35% Da mão de obra brasileira Ficada Do agronegócio brasileiro Onde nós temos Todos sabem Uma vantagem Competitiva Natural O fertilizantes Então E as projeções Para os próximos anos São mais fantásticas ainda Então nós devemos Crescer a uma taxa Eu diria Que só nós Não alcançaremos Esses números De 40 milhões Que temos De distribuição De fertilizantes Por questões logísticas E esse é o que pode Realmente impedir O crescimento Da agricultura Da agricultura brasileira Basicamente De termos de ganho Então O cenário O futuro Ele é fantástico Quando você olha Qual é a nossa Dependência De matéria-prima Basicamente Dos macronutrientes Da agricultura Nitrogênio Fósforo e contáxico Aqui representado É assustador Quando você vê Que nós dependemos Em média Mais do que 50% De importação E aí eu trago Dois fatores Extremamente relevante Primeiro Até o ano 2050 Eu acho que esse número É de domínio De todos Até o ano 2050 É inexorável 30 Um terço Um terço Do alimento Do mundo Para alimentar o mundo E sair do Brasil Sai das nossas terras Inexoravelmente Qualquer estudo Mais sério Conduz a essa Essa conclusão Segundo Porque também Um terço Das áreas Arábeis Do mundo Ainda Arábeis Do mundo Estão aqui Estão basicamente Na área Cerrado brasileira Então o Brasil Está realmente Mais do que Convidado A fazer parte Do jogo Do agronegócio Em cadeia Muito obrigado E quando ele Olha Com um cenário Desse Em que nós temos 80 A linha de baixo Mais clara Representa A importação E a linha escura Em cima São as Produções A produção nacional Então na área De nitrogênio Nós temos 80% Inundadamente Importados Na área De fosfatos Nós temos Um pouco mais da metade 55% 60% Já importado E em potássio Então a única operação Que existe É da Vale Que está já Em esgotamento Algumica mina brasileira Que existe potássio E ela Em pouco De cerca De 4 3, 4 De 1 Aprojetação Ela se esgota Então realmente Do ponto de vista Estratégico Para o país Esse assunto Passa a ser De um contorno Até de dramaticidade E quando você Projeta isso No futuro A linha Que nos separa O gap Que nós precisamos Fechar Entre que nós Temos capacidade De produzir Aqui no Brasil Eu vou separar Um pouco o nitrogênio Porque o nitrogênio É uma indústria Mais petroquímica A indústria Que eu uso O insumo principal É o gás natural É uma matéria Mais afeita A indústria petroleira E consequentemente A petrobras Aqui no Brasil Mas o P e o CAC Que na parte Cedo da manhã Já for chamado De agro minerário Esses são de mineração Esses são especificamente Minérios Que são do solo brasileiro Então nós temos Para cobrir Esse As minas de fosfato Ainda são superficiais São minas ainda Mais baratas De serem abertas Mesmo assim Também Nós já falamos Hoje já foi citado Há pouco tempo Atrás Pela Havana Não é muito diferente Também na área De fosfatados E mais ainda Na área de potássio Nós falamos Em algumas unidades De bilhões De bilhão de dólares Para fazer a abertura De uma mina Com capacidade mínima Competitiva Então O que nos impede Disso Bom Alguns fatores Vamos deixar Eu vou falar um pouquinho Deixar de lado um pouquinho O fator geológico Todo o fator Da disponibilidade Desse minério aqui E das suas dificuldades Mas Na hora do intervalo O Henrique E o Carlos Me perguntavam A respeito Fora Essas disponibilidades De recursos No caso Nós estamos discutindo Isso extensamente Durante o dia de hoje O que é que impede O que é que Eu vi também No debate Esse assunto surgiu E não é coincidência A resposta Que encaminhei Exatamente na mesma direção Que você havia citado aqui É o ambiente É o ambiente O ambiente do negócio do Brasil Não facilita em nada Ao contrário Parece que A cada dia A gente é provado É provocado De uma forma insistente Você falou E citou muito bem O quanto o tempo Leva para abrir Fechar Inclusive Você nunca consegue Fechar uma empresa Na companhia Aí vem as relações Trabalistas Aí vem uma série De contornos De cenário Que realmente Complicam E dificultam bastante Até mesmo A extensão da cadeia Evidentemente O que nós estamos discutindo A grande Boa notícia Que eu vi hoje Pela manhã É tanta abertura Que existem Tantos agentes Buscando o fomento Da No nosso caso Específico Da mineração Agora mais associado Ao agronegócio É o grande alento Mas os caminhos Para que você possa Viabilizar isso Em termos de ambiente brasileiro Essa é a contribuição Que a indústria privada Pode trazer Eu vejo aqui Representados Dois ministérios Da mais alta importância Da economia brasileira Aqui representados É o cenário Que o ambiente De negócio brasileiro E aí Não é apenas Uma esfera Uma esfera De governo Que isso Que é o problema Mas se realmente Há um recado Há uma mensagem Há um pedido Para que facilite O desenvolvimento Todo e qualquer tipo De negócio Realmente é uma mudança Do cenário De negócio A BIA Como eu disse Uma empresa jovem A BIA Não tem dois anos Ela nasce Apesar desse desafio Apesar dessas condições Ela nasce Com uma demanda Basicamente Em três áreas De mineração Na área de minério De ferro Na área de cobre E na área de fertilizantes E eu Junto ao grupo Recentemente Para liderar Essa área de fertilizantes Tanto de fosfato De fosfatados Tanto de potássio Dentro da BIA Ela A nossa geografia É aqui no Brasil Basicamente Na América do Sul E na África Esse é o nosso E nessa sequência De prioridades Para que a gente Possa atingir A agenda É uma empresa jovem Mas uma vez Mas com uma agenda Extremamente desafiante Pelo futuro A estratégia Para a fertilizante Da BIA Ela é justamente Operar Buscar ativos Nessas áreas Onde estão esses 35% Ainda de áreas Arárias Que estamos próximos E nós encontramos Algumas ocorrências No caso específico De fosfato No norte do Brasil Onde Eu costumo dizer Que é um lugar Onde finalmente A geologia Fez as pazes Com a nova fronteira agrícola Estamos próximos Da nova fronteira agrícola Então eu estou falando De uma área Que o agronegócio É muito conhecido Ela é muito conhecida Como sendo A área do A área do Essa área aqui De Mapito Já estendido De Mapito Do Pará E essa região Na verdade É o norte O nordeste Do Mato Grosso Essa é a região Que estão sendo Aqui vocês podem olhar Os 35% De área ainda Arável No mundo Para vender Então esse é o nosso Esse é o nosso Principal foco No momento Quando você vê As taxas de crescimento Dessa região específica Aí está Ordinariamente superior A média brasileira De crescimento De demanda De fertilizantes E não há também Possibilidade De alimentar o mundo Nessa Nessa marcha Crescente De população Sem o uso De fertilizantes Para os mais pessimistas E entre os mais pessimistas Otimistas Eu diria que Entre 40% e 60% Da produção de alimento Do mundo Hoje É extremamente 100% Dependente Do uso De fertilizantes Então fertilizantes Passam mais uma vez A ser estratégicos Nesse sentido Essa aqui É a região O projeto Aqui nós temos Belém Aqui está o projeto Bonito Estamos no norte Do Brasil A cerca de 130 quilômetros De Belém Então essa é uma Raia de influência Desse projeto Onde também Para cá Migra grãos A soja E milho Basicamente E também O Dendê O óleo de palma E o reclorestamento Também Cresce para essa região Então essa é uma área De extrema competitividade Para esse projeto A cidade Onde o projeto Está O município Onde o projeto Está citado É situado Chama-se Bonito Então o projeto Já nasce Com o nome de batismo Extremamente desafiador De sermos E levarmos ao fim Realmente de forma bonita Esse projeto Bonito Ele é Esse então Se encontra Em fase De implantação Esse é o motivo Da apresentação Principal Que eu vou comentar Nós também estamos Em exploração Próximo A mina Da Tacoliga Soras Que é a única operação Da Vale Que eu me referi anteriormente Nós também temos Uma perfuração Estamos fazendo Exploração Também De potássio Naquela área Que também pertence A BA E outras áreas De fosfato Ainda não exploradas Ainda não investigadas Próximos Também sempre Na região norte Do Brasil E além dessas operações Próprias Nós também temos A BA Também É uma significativa Acionista Da Mimac Fertilizantes Que acabou Se Acabou Essa é a região Do nordeste do Brasil Próximo então A Tacoliga Soras A mina Da Vale Onde nós estamos Pesquisando Os furos Que nós estamos Fazendo Nessa região Chamada Sergi Esse é outro Também Grande desafio Diferentemente De fosfatados Cada furo Desse Em potássio São 1.300 1.400 metros E consome 5, 6, 7 milhões De reais Cada um dos furos Que são feitos Nessa região O projeto bonito Na verdade É um projeto Inovador Esse é o primeiro Essa ocorrência De fosfato No norte do Brasil Em Burinto Ela é diferente De tudo Que a gente está Acostumado a ver Eu tive a oportunidade Ao longo da carreira De operar Praticamente Todas as minas De fosfato No Brasil Ela é completamente Diferente Das chaminhas Alcalinas Que nós Estamos aqui Acostumados O processo De transformação Da rocha Até A forma De fertilizante Solúvel Não é via química Essa é uma via térmica Diferentemente Da operação Que existe em postos De caudas Da TAMITSUI Produz há alguns anos Lá é fundido O material Aqui é a calcinação Existe um paralelo No Senegal E o outro Na Austrália Mas no Brasil É inovador Não existe Então processo químico Nós beneficiamos Retirando Lavrando minério Da mina Com o teor Na faixa De 20% Que é por calcinação Porque o mineral Já não é o mesmo Mineral de fosfato Não é o mesmo mineral Patita comum Ou fosforita comum Nas minas brasileiras É a cranialita Ele não é solúvel In natura E sim O alumínio E é justamente O processo de calcinação Que inverte esse processo Torna solúvel O calcino Perdão O fosfato E torna insolúvel E não toque o alumínio Esse é justamente O desafio tecnológico Da inovação Do processo Simplifica O fluxograma De uma forma Extraordinária O processo É muito mais simples Mas bem mais simplificado E é específico Para esse tipo de minério Que quis aparecer No norte do Brasil Então esse é Em termos de inovação Esse é o projeto Não se trata De um mega projeto É um projeto De cerca de 80 milhões De reais Mas é completamente inovador E está próximo Como eu apresentei anteriormente Na área de consumo De fertilizantes Basicamente de fosfatados É uma região que necessita De fosfatagem forte Essa região do norte do Brasil Então ele realmente Acredito que nós estamos Com o produto certo Na hora certa No lugar certo No mundo Esse é um projeto Que teve Esse é o nosso case Para a FINEP Eu quero aproveitar Esse momento Para agradecer Não apenas o convite De estar aqui hoje Mas de fazer de público O reconhecimento Não só da seriedade Que era esperada Da FINEP Mas da velocidade Que surpreendeu Com que esse processo Foi analisado A FINEP se pôs De uma forma Extremamente positiva Como solucionadora De problemas Em nome de criadores De problemas Entradas De processos De burocracia Foi um trabalho Fantástico De oportunidade De agradecer pessoalmente De trazer O agradecimento A companhia As pessoas Estiveram diretamente Envolvidas Mas foi muito rápido O projeto É um fast track Nós estamos iniciando Agora a montagem Tem que operar No final do ano Então tudo isso Combinou Para que a gente pudesse Fazer um projeto Que fosse mais simples Mais rápido E no local certo Para a agricultura correta Esses são os itens Como eu disse Que são os que caracterizam Esse tipo de produto Esse tipo de processo É extremamente Extremamente inovador É o primeiro caso Aqui na América da China De uma produção Desse tipo Outra situação Também extremamente importante É essa região De biomassas Então o processo É a calcinação Nós temos que atingir Lá 700 graus De temperatura Do forno Esse é o processo Que ele se Retoalimenta Nós temos Utilizamos A biomassa Da região Essa biomassa Que vai Calcinar Vai produzir O fertilizante Que retorna novamente Para os mesmos Fornecedores De biomassa Que estão Nos alíperos de energia Então é um processo Em termos de sustentabilidade De energia Ele é E fecha o ciclo Esse Como eu disse Da rota química É através Da produção A suorização Basicamente Através de aços sulfúricos Então aqui Não existe aços sulfúricos Nesse processo Não é um processo Insisto É um processo Via térmica Então De operações Extremamente simplificadas O projeto Disse agora Que está iniciando Nós estamos com Dois meses Três meses Na verdade De operação Todos os testes Essa nova marca Que eu espero Que quem estiver Ou quem tiver Propriedade No norte do Brasil Que passe A conhecê-la Essa nossa nova marca Que vamos estar Entrando no mercado No fosfás Então já Com isso É no final do ano Esse produto Já havia No laboratório Obviamente Fez parte Do Foi a parte básica Do projeto Fazer todo o desenvolvimento Agromônico dele Todos os testes De biodiversidade Do fósforo No solo Esse foi trabalho Feito com os grandes Institutos De todas as regiões Basicamente Do norte Do Brasil Também Também É um tipo De produto Adequado Diferentemente Do superfosfato Simples Adequado Ao solo argiloso Que é o típico Também do norte Diferentemente Do resto Do cerrado brasileiro Então Como eu disse Realmente foi uma Feliz coincidência De processos Aqui eu vou deixar Essa apresentação Aqui um pouco mais De detalhes Do ponto de vista Agromônico Qual é a diferença De ele Em relação Ao superfosfato Simples Ou triplo Até o MAP Que são os outros Fontes de fosfato De média E alta concentração Em termos de benefícios Eu já comentei Ele Brará A melhor Relação Custo-benefício Para a agricultura Ele não é Um volume Não é um volume Grande Ele vai atender A ideia Nós substituímos As importações Tanto de São Luís Quanto de Belém De produtos importados Tanto de rocha Reativa Quanto de superfosfato Simples Na cada E para finalizar O último slide Esse é um projeto Bonito Então Esse caso Acredito De sucesso Me surpreendeu Realmente Insisto Pela velocidade E da forma Como ele foi conduzido Surpreendeu Positivamente E vejo Como Para a frente Nos próximos passos Em termos de tecnologia E de inovação A gente mudando De volta no Brasil No Brasil Acho que nos próximos Em que nós Se o século Costumo dizer Se o século XIX Foi da física O XX Foi da química Isso com certeza Da biologia E tem se comprovado Realmente De uma eficiência Astronômica E a grande diferença Não só Não só Com o projeto Bonito Que vamos estar 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 Deste ano Mas também Com o futuro E outras novas tecnologias De inovação Nós devemos Novamente Voltar A buscar A olho Entendendo O papel De cada um Dos agentes Melhor De todas as esferas De fomento De inovação Procuramos voltar Recentemente Com novos problemas Obrigado Obrigado